Esse é o Pé de Serra original da Paraíba Fofó de Malicuia Dona da minha cabeça, ela vem como carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais Não há um pôr de seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto os firmes e pais Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Dona da minha cabeça, ela vem com o carnaval Que toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais Não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Dona da minha cabeça, quero tanto lido enxergar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita, é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Forrós e Malicuia, apaixonando os corações Forrós e Malicuia, apaixonando os corações